Para aqueles jogadores que estavam em 2019 e que permanecem no elenco, aí o Pedro, ao que tudo indica, vai para a Copa do Mundo, teve muita resiliência, foi banco de reservas do Rogério Ceni, foi banco de reservas do Domenech, foi banco de reservas do Renato, e ele persistiu, e está aí, titular, campeão, grande destaque, artilheiro da Libertadores, Rodinei, fazendo o aquecimento se junta, vimos ali ao fundo a Rascaeta, que também está entre algodões, digamos assim, para a disputa da Copa do Mundo, vem convivendo com uma lombalgia, com um problema de pulbalgia também, que bacana, que legal, canta a torcedora do Flamengo, e agora seu povo o quê? Quando os jogadores subiram para o aquecimento, a gente ouviu o grito de tricampeão, ouça! O Vascaíno, prefeito da cidade, Eduardo Paes, já autorizou mais uma festa na Avenida Rio Branco, a se definir ainda com a Sete, o pessoal que faz a engenharia de trânsito na cidade, data e hora, mas será no centro da cidade mais uma vez, imagino que com carro elétrico, torcedor do Flamengo agora cantando o hino do clube, que euforia, que momento é para curtir, só falta o Mundial de Clubes, no Brasil e na América o Flamengo já passou o trator, tricampeão carioca, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil nesta temporada, era o título que faltava para o grande ciclo, e o Dorival, que trabalho, assumiu a equipe, era 14º colocado o Flamengo a 1 ponto da zona do rebaixamento, está brigando ponto a ponto aí com o Internacional pelo Vice-Campeonato Brasileiro, mas já garantiu duas faixas, estão aí, na tela do Premier para você, as taças da Libertadores e da Copa do Brasil, o orgulho, a alegria de ser rubro-negro, torcedor trazendo todos os cânticos que costumam embalar o time do Flamengo nesse ciclo para lá de vitorioso, um exemplo muito bem acabado, não é só uma questão de dinheiro, e olha que dinheiro está jorrando na gávea, o clube vai fechar a temporada com mais de 1 bilhão e 200 milhões, entre bilheteria e a torcida faz a parte dela, os cinco maiores públicos do Brasileirão são do Flamengo, a maior média de público com 54 mil torcedores por jogo, mas a torcida faz a parte dela, a diretoria também, patrocínio, todo mundo hoje querendo se juntar a uma grande marca do futebol brasileiro, o Flamengo, com a maior torcida, mas também com muito trabalho e organização. O dinheiro não basta, Pedrinho? Não, não basta. Só o dinheiro? Até porque o Flamengo sempre lotou os estádios, então a receita de torcida sempre teve, o problema era a gestão séria, e aconteceu isso com o Bandeira e agora com o Landinho, e o Felipe Luiz aí que a gente está vendo não é tão ousado na questão do cabelo, só fez um reflexo, ousado é o Everton Ribeiro que quis botar a fitinha, aí é demais. Até o Arrasca está platinado, você acha que esses caras iam perder a chance de bater, de tirar uma foto? Com a magnética ao fundo, no primeiro jogo da equipe após o tricampeonato, e justamente contra um gigante do futebol brasileiro, o trabalho tem que dar manutenção ao dinheiro, Renata. Aí vieram Felipe Luiz, Diego Alves, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vigô, Bruno Henrique. É, e eu acho, Guga, que a grande diferença do que a gente vê acontecendo no Flamengo nessa década, é que o clube realmente se reestruturou e hoje se demorou, lá em 2019, quando o Flamengo chegou à final da Libertadores, fazia quase 40 anos que o Flamengo não chegava numa final de Libertadores. Chegou em 2019, chegou em 2021, chegou em 2022, nos últimos quatro anos foram três finais de Libertadores. Esse torcedor que está aqui, muitos dos mais velhos, não estavam acostumados a ver com essa frequência o Flamengo brigando pelo principal título do continente. e acho que a perspectiva desse torcedor é excelente, porque ele sabe que o clube vai continuar brigando, porque o clube vai contratar mais, vai tentar manter essa geração vencedora o máximo que der. Então eu acho que essa estrutura aqui é legal, porque construiu uma estrutura para você estar sempre brigando entre os primeiros ali. Às vezes vai bater na trave, às vezes vai cair na semi, vai cair na final, mas está sempre brigando. E, gente, é uma troca de gratidão, né? Da arquibancada para o campo, do campo para a arquibancada, tem gente que está dando linha na pipa, né? Ninguém sabe se o Felipe Luiz fica ou sai, se ele vai renovar o contrato dele. O Diego Alves certamente sai, o Diego Ribas certamente sai.